Todo mundo é a cara, é a cara do seu, mais um bem bloqueada E agora de noite, só sonho e germada A escassa produção, a larga opadão As carinhas velhas, os mares tiram férias Essas velhas te perdão Tu fringas na cancha Em formas de cancha É esse meu O que eu vou te chocar De uma brincada Eu vou te chocar Quero cantar Na onda Na cruz da onda O que eu vou te chocar O que eu vou te chocar O que eu vou te chocar Obrigado. 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 Obrigado.